Fala aí galera, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo desse canalzinho aqui com o mundo das sombras, isso mesmo, sombrio é um cara que tá como, já botou até a vendinha aqui do satã, sacanagem, a gente não mexe com isso não, e o que aconteceu essa semana aqui, lembra que eu falei no último vídeo que a gente tava torcendo pra caramba pra gente pegar mais um cartão de 5k de cash, pra gente dar uma melhorada na nossa insígnia, então conseguimos, tá, conseguimos aqueles 5k de cash e com isso a gente fez a nossa insígnia e ficamos felices, 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 é, o sobrinho fica muito feliz porque ele é meio darkzão, sacou, meio uuuuh, e o mais engraçado disso tudo que exatamente hoje, assim, no vídeo que foi, hoje quando eu tô gravando esse vídeo, saiu o taser, tá, daqui do mundo das sombras, então provavelmente você já deve ter visto, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, o canal chegou a 666 inscritos, 666, então sombrio está se sentindo em casa, sacou, ele é o dark da parada, então vamos lá então, o que que eu fiz aqui que possa ter mudado tudo, não, nada, 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 tá, ainda não fiz as dgs de hoje, mas como tem muito evento free pra fazer, é muita coisa, ó, lutando pela relinha, olha quanta versão que eu tenho que fazer, então tipo assim, é muita coisa, sacou, muita coisa mesmo, então a gente tá meio perdido, mas alguma coisa eu já adiantei, como por exemplo, aqui o super pacote da caçada, que é o, é o da, que a gente faz caçada diária e ganha esses pacotes, eu fiz 20, ganhei 9, tô bem feliz com isso, tá bom, deixa eu botar pra cá, pronto, aqui, então vamos lá abrir, vamos ver o que a gente ganha, ó, pegamos um ticket, vamos rodar, porque vai que, vai que vem a nossa Pandora, o sorteio aqui mudou os itens, tiraram os itens que eu gostava daqui, mas veio dois itens tão bons quanto no lugar, então vamos lá, ha, veio aqui, cristal azul, deixa eu ver aqui, aqui ó, já 200, que eu já tinha pego uma, é, do, do, do login diário, agora eu tenho 200, agora eu tenho que torcer pra vir o cristal rosa, ele que é o tchan da parada, tá, vamos fechar isso aqui, e vamos continuar aqui, abrindo aqui, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que a gente ganha, ó, pacotão da sorte, isso é bom, vamos ver, pegamos mais super talismã e um negócio em pau pra fada, hum, ó, pegamos caixa de batalha gama 1, isso significa que, quando eu peguei level 150, eu peguei uma chave, cadê a chave? aquela aqui, ó, aqui, então, aqui dentro dessa caixinha aqui, pode vir uma coisa muito boa pra gente, que é o pacote de arma imperador, ou, o traje de gama, ou, a caixa de Pandora, qualquer um desses três, seria excelente pra gente, então, vamos lá, boa sorte, e, vem, coisa boa, vem, coisa boa, pegamos pérola de fogo, cávalo de fogo, essa pérola de fogo, pra quem não sabe, é o item que eu coloco aqui na caçada de demônios, tá, eu ainda não tendo fogo ainda, então, eu vou, eu vou abrir uma aqui, eu vou abrir todas, de repente, eu consigo, alguém me venda, deixa eu ver se alguém consegue me vender aqui, vai que a gente consegue, né, deixa eu ver aqui, compro, marcar aqui, tem, vamos ver se alguém me vende, tá, temos nove aqui, então, vou pegar qualquer uma aqui e botar aqui, o que que ela dá? Ela dá 12 de pé ataque, 12 de pé ataque é bom, vamos tirar essa arma aqui, pra gente ter uma ideia, ó, estamos com 222k de ataque, vou deixar sem essa arma aqui, por enquanto, só pra gente dar uma organizada aqui, pronto, agora vamos voltar a abrir as caixas, vamos ver o que a gente ganha agora, pegamos lascas da alma, e mais um outro item lá, pra upar um outro sistema, pegamos mais um ticket, e pegamos isso aqui, alma das pedras, opa, alma das pedras, vamos lá, vamos lá, já que a gente tem um rum, nosso único item aqui que dá pra upar, evolução de vida, pedra violenta, aqui, vamos lá, 1, 2, 3, nossa, aqui não dá não, isso aí a gente já fica com um pouco mais aqui, ó, 20% de dano crítico, vamos lá pro ticket, sorteio, a gente quer isso aqui, ó, cristal rosa, vamos lá, vem cristal rosa, ou então pandora, cristal rosa ou pandora, ah não, passou, passou, não, megafone não, ah, margem divina, eita ferro, é, paciência, paciência, bom, aí tem mais 3 caixinhas ainda, vamos abrir, ó, pegamos uma chave gama, e mais pedra da alma, pedra da alma, clica aqui, e faz essa aqui, pronto, bonitão, vamos lá, vou dar mais uma vez, vamos ver o que vai vir, veio super, e veio fragmento da capa divina, isso é bom, a gente precisa de mais 9 desse, e vamos aqui, e pá, olha, rapaz, ah, super cristal raro de encantamento, se a gente tiver um traje, a gente consegue encantar ele pra mais 15, então, não foi de todo ruim, pelo contrário, foi bem legal, a gente pegou algumas coisas que acabam sendo bem úteis, por exemplo, como o pacotão da sorte, que eu vou estar abrindo aqui, bom, pacotão da sorte, deixa eu ver aqui, pegamos o patrono, que a gente precisa, a gente precisa, cadê o patrono, lendas, lembrando que a gente já tinha deixado full, mas agora a gente tem que ficar juntando pontos ali pra poder melhorar, precisa de conta, precisa de 90, a gente não tem isso por enquanto, vamos unificar aqui, e ver o que nós temos aqui pra gente dar uma melhorada, lasca de alma, deixa eu ver aqui, ó, tem uns itens aqui pra gente tá dando uma boa upada, deixa eu só ver onde se eu tenho caixinha aqui de honra, alma normal, e o pessoal devem me perguntar, onde é que você tá pegando essas pacotes de alma normal, então, as vezes tem evento de boss, nos servidores do asa de cristal 2, e esses bosses, eles dropam esses pacotes de alma, entre eles também, fruta de honra, vocês podem ver que eu já estou imperador, então vamos abrir isso aqui, pra gente dar uma upada na nossa alma, vou botar isso pra cá, pronto, e agora a gente vai upar a alma aqui, vou botar isso aqui, que já era pra tá full, pronto, deixa eu ficar usando isso aqui aqui embaixo, isso, vamos, isso, e agora deixar essa aqui full, acabou a lasca de alma, eu abri a caixinha de mil, não abri não, tá aqui, pronto, bonitão, pronto, vamos deixar usar a alma laranja full, e com isso a gente foi pra 227k de ataque, tá bonitão, agora vamos upar algumas aqui, que eu particularmente gosto muito, sempre upo elas, se a gente vai ter o suficiente, não, não teve o suficiente, mas pelo menos assim, eu vou upando e vou mostrando pra vocês, baseado no que a gente ficou pegando, nesse momento sombrio, você tá se achando como, o Drácula da parada, tá ligado, que ele tá ficando forte pra caramba, e já já vai começar a jantar as criancinhas, vai achando que tá de bobs, tá, uma coisa que é interessante, que é o seguinte, deixa eu, o que tem aqui dentro, pegar isso aqui, eu vou mostrar pra que que eu vou pegar isso aqui agora, olha só, vou botar isso pra cá, vocês podem ver que eu tenho, uma porrada de patch, não tem pouco não, eu tenho muito patch, muito patch, então vamos lá, vou botar um desse, vou botar esse, deixa eu só ver o negócio aqui, sacrifício, dá pra sacrificar isso aqui? não, não dá não, vou botar esse aqui, e botar um bichinho desse aqui, pronto, sabendo disso, vamos ordenar aqui, deixa eu só, vou botar pra cá, e aqui eu vou olhar, esse aqui, esse aqui é o meu que eu uso, ó, esse aqui, tem 600 de força, só pra gente ver se de repente tem algum, assim, muito bom, tem a dano, esteja dando bastante força, que a gente não precisa usar, o item que eu ia usar antes, deixa eu só, verificar aqui, 668, 638, não, não, ó, esse aqui, esse é o cara, esse cara é você, vou conjurar ele, tá, e o que acontece, do cash que eu peguei, na roleta da semana passada, no caso da última manutenção, eu acabei comprando algumas pérolas de XP aqui, de patch, tá, e a gente vai usar uma agora, deixar ele nível 150, pronto, agora eu vou botar todos os pontos em força, isso, feito isso, agora eu vou deixar ele nível 15, pronto, tá bonito, tá bonito, né, e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em loja de sacrifício, eu consegui juntar aqui com alguns pets que eu fui pegando, e fui sacrificando, e vamos olhar aqui, ó, esse aqui é o de força, eu acho que esse aqui é o de pé ataque, então vamos comprar aqui, depois eu tento comprar mais, é que tá ruim, o pessoal não vende, o pessoal é, é mão de vaca, então vamos só, vamos usar e vamos liberar aqui, liberou aqui, e agora pra achar qual que é, eee, caramba, cadê você, deixa eu dar um ordenar aqui, ele deve vir aqui pra frente, não, 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 não veio não, ele ali, cadê você, não, um, cadê você, bichinho, aqui, achei, é esse último aqui, então vou clicar em voltar, vou pegar ele, e jogar pra cá, aqui ó, ele vem aqui, vai me dar um slot, vamos ver quanto que a gente tá agora, ó, 478k, só com esse bichinho, eu vou tirar ele, ó, e cai, aí eu boto ele de novo, ó, só com ele, a gente já pegou 478k, de ataque, então a gente tá começando a ficar como? Hum, tá achando que o Dark tá de, o Dark é mole, o sombrio, Dark é o nome da guild, bom, feito isso, a gente deu uma melhorada aqui, considerável, a gente tá começando a criar forma e gosto, então tá começando a ficar bonitinho, tá, feito isso, a gente vai fechar aqui agora, vamos guardar isso aqui, isso aqui por enquanto não foi útil, mas, na próxima vez, pode ser que a gente fique útil, tá, feito isso agora, que a gente já tá, um pouquinho mais forte, vamos ver aqui o que a gente mais tem aqui pra upar, não, 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 isso aqui não, temos aqui 15 magoei, que pra gente não tem muita utilidade no momento, temos aqui algumas asas heróicas, só que eu não vou mexer com asas agora, porque não tem nem cabimento, pegamos aqui alguns toques de fusão de capa, porém, o que que acontece, tá vendo, vou tentar o par defensivo, o que acontece, eu vou abrir a capa, tá, e vou pegar aqui equipes, vou jogar a capa pra cá, vou pegar essa fusão aqui, ó, não vai, não adianta, é bugado essa porcaria, aqui ó, na verdade fica aqui, né Gabriel, aqui ó, é bugado, não adianta, eu posso ter essas quantidades aqui, opa, aqui, mas não funciona, fala que requer material, e eu tenho material aqui, só que ele é vinculado, então ele não funciona, pra ele funcionar, o que eu teria que fazer, eu teria que comprar um, compro um, vou ver se alguém vai me vendendo, também tem isso, se tiver na expectativa, compro um, tem, aí se alguém tiver sobrando em algum lugar, e eu, sei lá, utilizar esse único aqui, aí se tiver um desvinculado, no inventário, e quando eu clico, jogar ele pra cá, ele vai contar, entendeu, aí eu consigo clicar, ok, só dessa forma que vai, fora isso não tem como, ok, eu fiquei realmente, atiçado de, pô, se tivesse feito isso aqui, eu estaria mó feliz, mó feliz, tá ligado, bom, a gente vai ver se essa semana, a gente consegue começar, a upar relíquia, pra gente pegar a celestial X, eu tenho que fazer algumas missões aqui ainda, pra estar melhorando o sombrinho, então todo dia, eu vou vir aqui, vou gravar o vídeo, a gente abrindo essas caixinhas aqui, porque ela é muito boa, e correr atrás de outras coisas, que a gente está precisando, essa semana, é a semana que vai, transformar os meninos em homens, no caso, transferar, é, transformar, a morte, ok, um bichinho em a morte, o pessoal está mandando, mandando solicitação aqui, eu não quero ser amigo de ninguém, porque eu sou sombrio, eu sou dark, eu vivo sozinho na escuridão, bom gente, muito obrigado por assistir um vídeo até aqui, ok, lembrando que, aceita logo o furinho, eu acho que os caras muito caras de pau, né, não vou aceitar, caralho, então a gente vai estar, sempre aí, fazendo umas coisinhas direitinho aí, para vocês, ok, lembrando que os vídeos saem toda terça, quinta e sábado, e, o cara está me desconcentrando, peraí, tchau, terça, quinta e sábado, ao meio dia, o mundo das sombras, para você, então se inscreva no canal, e dá aquela moral, valeu galerinha, partiu, fui, tchau,